Eu vou falar sobre trabalho e luta. A tradição hegemônica de esquerda jamais se descolou do trabalho como um valor. Robert Kurz se referiu de modo cáustico a essa divinização do trabalho, até há pouco comum ao capitalismo e aos países socialistas. É o fetiche do trabalho. O marxismo tradicional continuou apegado à sociedade de trabalho como se ela fosse uma condição ontológica da humanidade, e não uma condição histórica ligada a um certo modo de produção. O trabalho produtor de mercadorias. O comunismo do trabalho era apenas, afinal, uma ideologia rígida da modernização burguesa, segundo ele, uma maneira de acelerar a industrialização pelo capitalismo de Estado. Mas toda essa valorização do trabalho, hoje em dia, parece cada vez mais caduca, tendo em vista uma espécie de abolição do trabalho, vivida não como alegria e sim como crise por toda a parte. Michael Hart, ao comentar a crítica à santificação do trabalho, feita décadas atrás pelo movimento operaísta italiano, lá pelos anos 70, que foi um dos poucos movimentos que se opôs ao trabalho enquanto tal, observou Michael Hart que, para lutar contra o capital, a classe trabalhadora sentiu-se impelida a lutar contra si mesma enquanto capital. Era a luta dos trabalhadores contra o trabalho. Luta, portanto, do trabalhador contra si mesmo enquanto trabalhador. É o trabalhador atacando a sua própria essência imputada e recusando-a. Michael Hart viu com razão nisso um exemplo do que Nietzsche chamaria transvaloração de todos os valores, uma ilustração sobre o homem que quer perecer. Somente após essa espécie de suicídio da essência do homem como trabalhador poderia ele resgatar sua potência criadora. Portanto, toda essa crítica do trabalho não era uma crítica da produtividade nem uma crítica da criação, mas, precisamente, uma crítica da subordinação dessa produtividade e dessa criação à forma-trabalho e à finalidade-mercadoria. Evidentemente, criatividade no trabalho hoje é o que não nos falta e, cada vez mais, isso é exigido. Porém, a criatividade é dirigida unilateralmente para aquilo que produz valor ou aquilo que alimenta a reprodução ampliada do capital. Como diz Negri, a criatividade não está orientada para a produção de novas relações sociais. Esta seria a verdadeira criatividade. Ela apenas reforça uma normatividade da criatividade de que a estética da mercadoria é um testemunho cotidiano. É possível, porém, que o trabalho dito imaterial tenha introduzido nessa equação novas variáveis, forçando-nos a repensar o trabalho. Do que se trata? Walter Benjamin observava, décadas atrás, que, na atividade cinematográfica, a separação clássica entre trabalho manual e trabalho mental tendia a desaparecer, já que ali a concepção e a execução andam juntas. Em outras palavras, o trabalho e a criação se aproximam. Ora, tal tendência está cada vez mais presente nas profissões ligadas a vídeo, informática, imagem, publicidade. Esses setores requerem um tipo de trabalhador mais autônomo, mais polimorfo e mais criativo, entre aspas. Por um lado, mais ligado à materialidade da tecnologia, por outro, e, ao mesmo tempo, mais intelectual e sensível. Tudo isso, entre aspas. Mas por que chamar de trabalho imaterial uma tal atividade? Por que considerá-lo imaterial se é um trabalho que mexe diretamente com a matéria? Primeiramente, porque produz coisas ou bens imateriais. Por exemplo, ao invés de fabricar apenas carros, ou geladeiras, ou sapatos, esses setores produzem imagens, informação, conhecimento, serviços. Num segundo sentido, é trabalho imaterial na medida em que incide aquilo que ele produz, incide sobre algo imaterial, que é a subjetividade humana. consumimos hoje, sobretudo, fluxos de imagem, de informação, de conhecimento, de serviços. Esses fluxos formatam nossa subjetividade, revolvendo nossa inteligência e conhecimentos, nossas condutas, gostos, opiniões, sonhos e desejos. Em suma, nossos afetos. Consumimos cada vez mais maneiras de ver e de sentir, maneiras de pensar e de perceber, maneiras de morar e de vestir. Ou seja, consumimos formas de vida. E mesmo quando nos referimos apenas aos extratos mais carentes da população, ainda assim, essa tendência é crescente. E, por último, chamamos de trabalho imaterial esse que requer dos trabalhadores requisitos imateriais. Criatividade, imaginação, inteligência e não força bruta. Há, porém, no trabalho imaterial, um componente inusitado. Mais do que apenas afetar nossa subjetividade, os fluxos consumidos têm uma outra dimensão afetiva. Mesmo o entregador de pizza, lembra Hart, comporta um viés afetivo nesse misto de cuidado, maternagem, trato, comunicação. Assim, desde os trabalhadores de fast food até os provedores de serviços financeiros, está em jogo um certo cuidado. Tudo isso, entre aspas. Uma interação, uma comunicação humanas, por mais que isso tudo seja absolutamente padronizado, caricatural e, obviamente, interessado, interesseiro. O trabalho imaterial é trabalho afetivo no sentido em que seus produtos são intangíveis. Um certo sentimento de tranquilidade, um certo bem-estar, uma certa satisfação, excitação, paixão ou até mesmo a sensação de se estar simplesmente conectado e de pertencer a uma comunidade. Talvez isto é o que hoje mais se venda ou se alardeie ou se ofereça. Efeitos afetivos que constituem, ao mesmo tempo, o conteúdo cultural da mercadoria. Daí uma característica importante do trabalho imaterial. O seu caráter, entre aspas, feminino. Não que ele seja exercido por mulheres, mas o seu exercício requer qualidades que até recentemente faziam parte do universo tradicionalmente feminino. Por exemplo, a atividade de garantir o contorno, de cuidar das conexões, de administrar os afetos, de oferecer um chão existencial, de gerir um grupo de trabalho, como se gerencia o bom andamento de uma casa. Essas qualidades, que antes eram consideradas necessárias apenas no domínio da reprodução, agora são parte essencial do domínio produtivo. É o que Tony Negri chama do devir feminino do trabalho. Assim, percebe-se que há uma relação necessária entre o trabalho afetivo e as redes sociais, as formas comunitárias, a capacidade relacional, numa espécie de engendramento recíproco. O trabalho afetivo cria essas redes e, ao mesmo tempo, é criado por elas. Tal tendência é nuclear no capitalismo atual. As sociedades mais ricas são hoje, em um certo sentido, aquelas que melhor desenvolveram esse misto de conhecimento e relação, informação e conexão, intercâmbio vital e educação dos cérebros. E esse parece ser hoje o capital mais promissor. Se a convivialidade, a proximidade, a imaginação coletiva, um certo grau de cooperação são considerados essenciais no processo produtivo, então o investimento afetivo na reprodução da comunidade não é uma condição lateral da produção, mas é a fonte de enriquecimento, de valor e de valorização. Ou seja, os processos vitais, ricos em relações intelectuais e em valores afetivos, passam a ocupar um lugar cada vez mais central no processo produtivo. Estamos longe do filme de Chaplin nos tempos modernos. Hoje, cada vez menos basta saber apertar um parafuso. O capitalismo não tolera mais sujeitos burros, nem apáticos, nem isolados. Cada vez mais ele se atrela e depende de requisitos ditos subjetivos. Para trabalhar na televisão, no vídeo, na publicidade, na informática, na moda, mas talvez isso valha igualmente para o campo da saúde, especialmente da saúde mental, ou da educação, ou das artes, por que não, cada vez se requer mais a subjetividade de quem trabalha, sua personalidade, mobilidade, autonomia, decisão, comunicação, coordenação, capacidade de administração da própria atividade e da dos outros. Num certo sentido, o trabalho pode até ser definido como essa capacidade para ativar e administrar a cooperação produtiva de um coletivo. Por mais que essa cooperação carregue traços efêmeros e contingenciais, relacionamentos superficiais e oportunistas, produzindo o que Richard Sennett chamou de a corrosão do caráter. De qualquer modo, se é verdade que, no domínio produtivo, o capital penetra e mobiliza a subjetividade em escala crescente, e, nesse sentido, ele é invasivo numa medida jamais vista anteriormente, é preciso reconhecer, por outro lado, isso tudo que eu falei, justamente que ele precisa que essa subjetividade investida, imobilizada, funcione em rede, numa espécie de sinergia produtiva. Ele gera, portanto, intercâmbio social e intercâmbio de subjetividades. Em outras palavras, e para retomar o eixo dessa reflexão, a condição do trabalho imaterial é a produção de certa subjetividade em rede. O conteúdo do trabalho imaterial é a produção de subjetividade. O resultado do trabalho imaterial é também produção de subjetividade. Ou seja, a produção de subjetividade atravessa tanto o processo de trabalho quanto o seu produto. Mas é preciso insistir. A subjetividade não é algo abstrato. Trata-se, afinal, da vida. Mas, precisamente, trata-se das formas de vida, das maneiras de sentir, de amar, de perceber, de imaginar, de sonhar, de fazer, mas também das maneiras de habitar, de vestir-se, de se embelezar, de fruir, etc. Se é um fato que a produção de subjetividade está no cerne do trabalho contemporâneo, é a vida que aí está em jogo. O trabalho precisa da vida como nunca e o seu produto afeta a vida numa escala sem precedentes. Nem sempre foi assim. Até algumas décadas atrás, a vida era uma coisa, o trabalho era outra. Claro que uma disciplinarização do corpo nas diversas esferas da vida servia também às exigências da produção, mas eram esferas distintas. O sujeito passava de um tempo de trabalho para um tempo de lazer, do tempo do lazer para o tempo do consumo, do tempo de consumir para o tempo de estudar. Nas últimas décadas, a fronteira entre essas esferas se esfumaça. Já mencionamos alguns dos indícios dessa tendência, pelos quais o tempo de trabalho e o tempo de vida se misturam. Por um lado, a vida ela mesma torna-se inteiramente trabalho. É o nosso horror. Numa subsunção assustadora. Leva-se o trabalho para casa, tudo é trabalho, o sonho também é rentabilizado para o trabalho do dia seguinte. Põe-se o sonho para trabalhar. Por outro lado, o trabalho torna-se vital. Claro que a referência aqui são certos setores de ponta que indicam tendências. O trabalho torna-se vital acionando dimensões da vida antes reservadas, seja o domínio exclusivo da arte ou da vida onírica. Há várias maneiras de entender essa interpenetração entre vida e trabalho a que assistimos. Hora mais alarmista e totalizante, do tipo o capital engoliu a vida. Hora mais plural e nuançada como quando se conclui que a própria subjetividade tornou-se uma fonte de valorização. A referência não é só a inteligência, isto é, a força ciência, mas também a imaginação criativa, o seu caráter coletivo, a rede afetiva como condição de seu exercício. Em suma, nessa perspectiva, o trabalho imaterial teria revelado que a subjetividade é hoje não só um capital insubstituível como o epicentro de toda poieses. talvez ambas posições nas suas diferenças de enfoque sejam menos incompatíveis do que parecem à primeira vista, pois se é claro que o capital se apropria da subjetividade numa escala nunca vista, a subjetividade é ela mesma um capital de que cada um dispõe virtualmente com consequências políticas a determinar. Esse é um primeiro bloco que eu preparei. Vou passar para um segundo. É preciso acrescentar um componente que ficou mais claro recentemente, também graças aos últimos cursos publicados de Michel Foucault. Trata-se de uma transformação do que se chamava de assalariado fordista para o que se chama de uma espécie de empresário de si. O indivíduo passou a ser considerado uma espécie de empresa individual, a quem cabe gerir suas competências, otimizar sua performance, melhorar continuamente sua formação, fazer render a si mesmo, em suma, capitalizar-se. É um modelo do capital humano. É um modelo de subjetividade, curiosamente, que promete independência, autonomia, mobilidade. Porém, nos últimos anos, provou-se que esse modelo gera precarização, frustração crescente, já que, ao lado de um acirramento da competição individual, cria situações crescentes de dependência e de infantilização. É onde o neoliberalismo produziu uma subjetividade, a sua imagem e semelhança, mais que ele não pode satisfazer, pois suas promessas de empoderamento são constantemente refutadas pela mais rasa realidade, como se viu na crise dos derivativos. Mas já podemos, talvez, avançar um passo para o que eu vou tentar resumir o teor de um livro escrito recentemente e que será lançado em breve por nossa editora em São Paulo, uma editora que chama N-1 Edições. É um livro do Maurício Lazzarato, um sociólogo e filósofo ítalo-francês, que, tanto no seu início quanto no fim, o livro chama-se O Governo do Homem Endividado. Tanto no começo quanto no fim, ele tem vários verbetes. Alguns são desses que azucrinam nossos ouvidos diariamente como crise, dívida, austeridade. Mas também há outros como possível, tempo, ócio, ruptura. E várias entradas sobre trabalho, e eu gostaria de me deter um pouquinho sobre elas. Tem um chamado trabalho forçado, o outro a recusa do trabalho, a recusa do trabalho um, dois, três, quatro. Então, vou me tentar resumir esses verbetes que nos lançam para uma perspectiva inusitada, radical, completamente polêmica. Talvez nada melhor num contexto assim do que, ao invés de trazer respostas, conclusões, fórmulas, deixar no ar essas provocações que são, ao mesmo tempo, filosóficas, antropológicas, sociológicas, políticas, quem sabe até poéticas, na dimensão de evocação que elas carregam. Trabalhos forçados, diz o Lazarato, em vez de liberar tempo, todo aumento de produtividade e toda descoberta ou invenção da ciência e da técnica encadeiam o homem ainda mais fortemente ao capital, pois é a multiplicidade das temporalidades que é transformada em lucro. A recusa contemporânea do trabalho, no fundo, esse é o mote do Lazarato, a recusa contemporânea do trabalho abala mais profundamente o capital, do que pôde fazê-lo a recusa trabalhadora, já que a exploração hoje concerne a sociedade em seu conjunto e a subjetividade em todas as suas dimensões. O que está em jogo, diz o Lazarato, é a antropologia da modernidade, o sujeito, o indivíduo, a liberdade e a universalidade. Passo para a recusa do trabalho um. A ação preguiçosa não é um não agir, nem um agir mínimo. Ela é, primeiramente, uma tomada de posição em relação às condições de existência na sociedade capitalista. Ela exprime uma recusa subjetiva que visa a relação de poder dominante no capitalismo, a saber, o trabalho assalariado. Ele cita uma frase deliciosa do Marcel Duchamp, é vergonhoso que nós ainda sejamos obrigados a trabalhar simplesmente para viver. Ser obrigado a trabalhar a fim de existir. Isso é uma infâmia. A recusa do trabalho, diz o Lazzarato, não diz respeito apenas aos trabalhadores, já que ela significa, sobretudo, e primeiramente, não querer ser conduzido por uma função, um papel, uma identidade estabelecida a priori e pela divisão social do trabalho. Desse ponto de vista, trabalhador, artista, mulher ou trabalhador cognitivo são todos a mesma coisa, ordenações e subordinações, com ou sem patrão direto, todos, inclusive, todos esses do trabalho imaterial de que eu falei anteriormente, todos são capturados nas relações de exploração e de dominação. A produção para o mercado os submete a todos de maneira diferente a um empobrecimento econômico e subjetivo, a uma exploração, a uma normalização e a uma padronização dos saberes, dos know-how da vida. A recusa do trabalho dois. O neoliberalismo foi construído como uma resposta à recusa do trabalho pelas cadeias de montagem da grande indústria. Enfim, isso é uma tese dos operaístas italianos de que, nos anos 70, os trabalhadores começaram a recusar as linhas de montagem. Então, o capitalismo teve que se reinventar e incluir as reivindicações da época, uma certa criatividade, uma certa sociabilidade, uma certa interação, uma coisa de rede, tudo isso foi incorporado e posto para trabalhar pelo capitalismo contemporâneo. Enfim, ela, ele, o neoliberalismo, prometia a realização de si no trabalho e através da empresa individual, a concretização da liberdade através do consumo personalizado e uma socialização garantida por uma conectividade generalizada. Essas promessas implicavam coisas não enunciadas, mas descobertas progressivamente. por um lado, novas formas de sujeição e de servidão e, por outro, precariedade, pobreza, individualização e desigualdade. Elas revelaram a sua verdadeira natureza desembocando naquilo que o Lazarato chama o homem endividado. Esse é o foco da sua tese. Somos todos endividados desde o nascimento. A recusa que se vê exprimir-se nas revoltas que abalam o capitalismo desde 2007 contém, segundo ele, uma nova radicalidade, pois ela é simultaneamente, é uma interpretação original, elas implicam simultaneamente uma recusa em trabalhar segundo as regras do capital humano. Uma recusa de trabalhar enquanto consumidor, enquanto comunicador, enquanto usuário, enquanto desempregado, bem como uma recusa da identidade sexual normalizada. Quer dizer, seria uma recusa da panóplia das técnicas de governabilidade, que são, ao mesmo tempo, técnicas de valorização e técnicas de sujeição e de servidão. Recusa do trabalho três. É preciso colocar a ênfase tanto na recusa quanto no trabalho, e talvez mais ainda na primeira, pois, se o trabalho mudou, como eu tentei mostrar um pouquinho, a ruptura subjetiva que exprime a recusa é fundamental para definir o que seria hoje uma ação política. A recusa rompe o curso do tempo ou da história, estabelecendo um antes e depois que concerne primeiramente a subjetividade. Entre esse antes e esse depois, o exemplo do Lazzarato é francês, maio de 68, mas nós podemos multiplicar esse exemplo e trazê-los muito para perto de nós. Esses eventos, essas rupturas, se fazem e desfazem subjetividades. Penso subjetividades coletivas, claro, também. Recusa do trabalho número 4. Essas novas modalidades, aliás, essa aqui é uma das mais interessantes. Essas novas modalidades da recusa do trabalho são formas de ação específicas que, entre o falso infinito da acumulação capitalista e, por outro lado, a estabilidade imutável das sociedades tradicionais entre a velocidade aceleradíssima dos fluxos de dinheiro, por um lado, e a repetição frustrante do trabalho, do consumo e da comunicação, descobrem outra coisa no meio, o que se poderia chamar uma temporalidade do possível. é uma duração outra, dilatada de um presente, de durações múltiplas e um outro espaço e um outro tempo, animado ao mesmo tempo da maior velocidade e da maior lentidão, como se viu nas jornadas de junho. Uma aceleração incompreensível, uma suspensão absoluta, uma parada no tempo e, ao mesmo tempo, uma precipitação. Que temporalidade esquisita é essa onde se conjuga velocidade e paralisia? Essa duração entre. Que estatuto dará isso? antigamente, a greve era uma recusa que determinava uma certa suspensão da mobilização geral decretada pelo capital e que fazia o tempo cronológico como que sair de si e permitia a emergência de outros movimentos, outras velocidades e outros ritmos. para Deleuze, o acesso a essa temporalidade, essa que conjuga uma desmobilização com outro tipo de mobilização, não é a mobilização clássica, é outra. Para Deleuze, o acesso a essa temporalidade é privilégio do que ele chama de visionário ou vidente, enquanto que para Marcelo de Chão é privilégio do preguiçoso. Como transformar esses personagens conceituais e existenciais em personagens políticos? Recusa do trabalho cinco. Tenho mais uma página e meia. O ciclo de luta que se iniciou em 2007, 2008, atravessando indiferentemente o sul e o norte do planeta, volta-se de maneira mais precisa e menos ideológica, diz o Lazzarato do que no tempo de Seattle, contra a globalização, praticando uma recusa sistemática da representação sindical e política, reivindicando um outro modo de auto-organização e um outro modo de utilização disso que se chama redes sociais. Mas o que fazer, pergunta Lazzarato, depois da espontaneidade da revolta. As ideias e as práticas parecem estar em falta. Assumindo um certo risco, o Lazzarato avança algumas hipóteses que eu gostaria de deixar no ar como sementes ou provocações. Ao apreender a ação política, como um gênero de ruptura, um acontecimento no sentido forte da palavra, pode abrir perspectivas sobre as modalidades de expressão e de organização dos movimentos contemporâneos, fazendo emergir o impensado das revoluções do século XIX e do século XX. E diz o Lazzarato a seguinte frase, aliás, ele esteve no Brasil muito próximo, por coincidência, de manifestações cruciais no Rio de Janeiro. Diz ele, a formidável mobilização da força de trabalho metropolitana, desse novo ciclo de luta, e entre parênteses vai, Brasil, Turquia, Grécia, Espanha e Egito, é também, diz ele, ao mesmo tempo, uma desmobilização. mobilização é uma desmobilização geral e uma recusa do trabalho adaptado, desse trabalho adaptado à valorização contemporânea, da mesma maneira que a greve trabalhadora, antigamente, era uma ação que tinha o seu motor em uma não-ação radical, na interrupção e na imobilização da produção. E ele continua, o movimento trabalhador existiu apenas porque a greve era, ao mesmo tempo, um não-movimento e uma suspensão dos papéis, das funções e das hierarquias da divisão do trabalho. O fato, e aí vai uma crítica dele, à esquerda como um todo, o fato de privilegiar um único aspecto da luta, o aspecto movimento e o aspecto mobilização, teria sido uma grande deficiência que fez do movimento trabalhador um acelerador do produtivismo e da industrialização, o arauto do trabalho e da crença científica na neutralidade da ciência e da técnica. E aí ele acrescenta, isso que eu acho precioso, a outra dimensão da luta implicando a recusa do trabalho foi negligenciada ou insuficientemente problematizada pelo pós-operaísmo que, no fundo, a abandonou. E eu encerro com essa reflexão dele, que eu considero também instigante, depois de ter conseguido produzir O Direito à Preguiça, redigido por Paul Lafargue, genro de Marx, em polêmica com O Direito ao Trabalho, de Louis Blanc, a imaginação política comunista simplesmente o leu O Direito à Preguiça como um panfleto para chocar os burgueses, evitando ver nele as implicações ontológicas e políticas que a recusa do trabalho e a suspensão da atividade e do comando abriam como possibilidades para sair do modelo do homofaber, do orgulho dos produtores e de sua promessa prometeica de domínio sobre a natureza. Acabei. Obrigado.